Sexta-feira fazendo fumaça Aí sabe te encosta, te trombei na praça Fuma só a xixi, ando só com os rastros Grava e tapa o cano, ela balança rápido Hoje tem bailão, três copos de jack De chinês são rafo, a 17 Didinho, pai, sempre tem os beck Pulo é a cor da armex Dentro da meia, tá muquiado os beck Passando a madruga, fazendo dinheiro Minha mente só pensa em dinheiro Quero muito dinheiro na conta dos parceiros Porque antes da ganância a fome veio primeiro Sexta-feira fazendo fumaça Aí sabe te encosta, te trombei na praça Fuma só a xixi, ando só com os rastros Grava e tapa o cano, ela balança rápido Sexta-feira fazendo fumaça Aí sabe te encosta, te trombei na praça Fuma só a xixi, ando só com os rastros Grava e tapa o cano, ela balança rápido E ela balançou a raba pro pai Queria namorar, mas eu tô de stand-by É da Red Bull, o seu tom maracai As dores de amada vida são cicatrizes que nunca mais saem Falei, às vezes foi eu Às vezes foi você, às vezes foi nós dois Tentando me encontrar nessas frustrações O complicado mesmo é engatilhar ilusões Eu tô tentando te encontrar Tudo que eu tenho pra falar E o que eu posso te dizer Como eu posso te ensinar Então vem cá Vem cá Vem cá Que eu vou te ensinar Que eu vou te ensinar Que eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Sexta-feira fazendo fumaça E sabe, te encosta, te trom bem na praça Fumo só a xixi, ando só com os rastros Grava e tapa o cano, ela balança rápido Sexta-feira fazendo fumaça E sabe, te encosta, te trom bem na praça Fumo só a xixi, ando só com os rastros Grava e tapa o cano, ela balança rápido Eu vou te ensinar Porque eu vou te ensinar Amém.